A anarquia é de direita ou de esquerda? É uma questão recorrente. Inclusive penso que a gente desperdiça muita energia discutindo isso, porque vamos parar para pensar. Se você pega uma lata de ervilha e coloca nela um rótulo falando que é milho, a ervilha vai continuar sendo uma ervilha. Se você coloca um rótulo falando que é uma seleta de legumes, a lata vai continuar sendo uma lata de ervilha. Ou seja, o rótulo que você coloca nas coisas não modifica a essência das coisas em si. Então o movimento anarquista, o ideário anarquista, as propostas, são o que eles são, independente se você vai rotular ele de esquerda ou direita. Então aqui eu vou apresentar os argumentos de todo mundo que rotula ou de direita ou de esquerda e os que falam que não é nenhuma coisa nem outra. E depois eu vou falar qual que é o meu posicionamento para tentar elucidar um pouco essa questão. Quem fala que anarquismo é de direita, usa como parâmetro de medida a presença do Estado na economia. Então como se tem muito Estado, tipo um regime totalitário, igual o regime do Mussolini, então eles consideram que isso é de esquerda. Se há pouco Estado ou nenhum, tipo liberalismo ou anarquia, eles consideram ser de direita. Então a anarquia seria a extrema direita porque já não existe Estado nenhum. Então essas pessoas vão falar que a anarquia é de direita. Mudou a natureza do movimento anarquista, das ideias, da história? Não, não mudou nada. Isso é só um rótulo. Esses rótulos serviriam para facilitar a comunicação. E agora as pessoas que falam que a anarquia é de esquerda, que é o meu caso. Eu vejo a anarquia como de esquerda. Usa como parâmetro se você é mais favorável a um regime. Se o regime for mais favorável à burguesia, ele tende à direita. Se ele for favorável ao povo, ele tende à esquerda. Então você tem à direita o regime liberal, burguês. À extrema direita, você tem os regimes monárquicos, tradicionais. E no campo da esquerda, você tem os regimes pró-povo. Na minha visão, o movimento anarquista é o único movimento de esquerda que existe. Porque é o único movimento que está realmente ao lado do povo. Os partidos marxistas, todos, para mim, estão à direita, porque eles estão a favor da burguesia e do sistema. Então, para mim, só anarquia de esquerda. E tem mais uma coisa interessante aqui, para os que não querem ser uma coisa nem outra. Tem esse site da Federação Anarquista da Noruega. E olha que interessante essa classificação. Talvez evite muita discussão por aí. Eles colocam o liberalismo à direita, o marxismo à esquerda, a anarquia em cima e o fascismo embaixo. Então acaba aquela polêmica, aquele ping-pong de fascismo é de esquerda ou de direita? A anarquia é esquerda ou direita? Então, nesse parâmetro que eles usam aqui, eles colocam aqui, tendência ao socialismo, ao estatismo, ao capitalismo e à autonomia. Então, se você tem capitalismo, é para a direita. Se você tem estatismo, é para a esquerda. Se você tem socialismo, é para cima. Então, é mais ou menos isso. Então, aqui tem o mesmo esquema, mais especificado ainda. Você tem aqui, o quadrado da anarquia, você tem no extremo em cima aqui, o comunismo anarquista. Aqui na esquerda, você tem anarco-coletivismo, anarco-individualismo e individualismo do tipo anarquista, social. E embaixo, aqui no quadro do fascismo, você tem o ultrafascismo, algumas outras espécies aqui de fascismo e o populismo, que é mais ameno, tipo um Getúlio Vargas, por exemplo, ele não estaria na mesma classificação que um Plínio Salgado. E assim também acontece aqui no campo liberal e no campo marxista. Então, essa é uma proposta, até em português aqui. fascismo de esquerda, fascismo de direita, ultrafascismo, populismo. Então, essa é uma forma de classificação, mas o ponto-chave é desperdício de energia. Discutir rótulos, como se eles modificassem a natureza das coisas, e não modificam, faz uma experiência aí na sua casa aí, coloca um rótulo de condicionador no seu shampoo, experimenta e vê se o seu shampoo virou um condicionador por causa do rótulo que você colocou nele. É mais ou menos isso. Então, se for para facilitar a coisa, a comunicação, a gente usa, porque aí você pode falar, ah, o fulano de tal, ele é esquerdista. Então, você vai entender que ele segue um determinado tipo de visão de mundo. Ou ele é de direita, então ele segue outro tipo de visão. Mas se for para confundir e você ficar discutindo o rótulo, é melhor falar dos assuntos em si. Estudo o fascismo, o fenômeno do fascismo, como ele é, como ele deixa de ser. Sabe, ele tem um discurso do povo, mas ele favorece empresários, como que funciona isso? Estudos anarquistas, quais são as experiências que aconteceram, quais são as ideias. Então, é melhor estudar a coisa em si do que ficar discutindo rótulos. Falou. Falou.